Esse é meu lanche favorito quando eu não tô afim de comer comida no almoço ou no jantar. Descasca e rala por volta de 4 ou 5 batatas. Coloca as batatas raladas dentro de um pano de prato, faz uma trouxinha e espreme bem até tirar toda a água dessa batata. Aí ela vai ficar bem sequinha e soltinha. Agora vamos preparar o recheio. Vou fazer o meu de presunto, queijo, tomate picado, cebolinha e salsinha. Mistura bem e deixa preparado que agora a gente vai montar uma batata rosti. Unta uma frigideira do tamanho que você desejar com azeite e aí você vai forrar o fundo dessa frigideira com a batata ralada. Coloca a quantidade de recheio que você quiser e depois forra por cima com mais batata ralada até que o recheio fique completamente coberto. Eu vou colocar um pouquinho de sal por cima porque eu esqueci de colocar na hora que eu tava preparando a batata, mas se quiserem pode temperar a batata antes. Vou colocar uma tampa aqui pra ajudar a batata a cozinhar durante todo o processo. Vou deixar no fogo bem baixo e depois de uns 15, 20 minutos você pode tentar virar ela. E aqui aconteceu isso, a minha deu uma quebradinha, mas eu achei legal mostrar isso pra vocês, pra vocês verem como essa batata pega liga só ela sozinha. É só você dar uma ajeitadinha se isso acontecer com você, que ela fica normal. Aqui eu vou até dar uma virada nela de novo pra ter certeza que ela ficou bem firminha, mas olha só, ela fica perfeita. E agora é só se deliciar com esse lanche 100% sem glúten, delicioso. Inclusive eu adoro comer essa batata rosti com ketchup ou com pimenta. Mas hoje eu vou comer sem nada, porque esse recheio ficou uma delícia. Apesar de simples, ficou muito gostoso. Curte! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL